E aí pessoal, bacana, meu nome é Eder, estou na cidade de Contagem, Minas Gerais. Claro pessoal, não resisti, não resisti. A nossa rainha maior das pitaias, a senhorita ou senhora ou a mademoiselle Palura, eis aqui. Meninos, 35 dias, 95 dias. Vocês percebem que não está bem madura, que está com algumas partes ainda manchadas de verde, ainda está amadurecendo. Eu tenho três, tenho vídeo delas aí das flores no dia que abriu e tudo, não polinizei, ela é autofértil, autopolinizável, tranquilo, pode deixar. Se você tiver insetos na sua região, ela mesmo se segura e tal. Sei que colhi antes do dia, eu acredito que a Palura deva ficar gostosa, boa para colher mesmo, quando ela estiver com a casca bem amarelinha, nada dessa mancha de verde. Mas eu não aguentei esperar não, cara, não aguentei. A primeira e última vez que eu comi pitaias Palura na minha vida foi em agosto de 2018, ou seja, já vai fazer quase dois anos. Essa daqui não é fruto da semente, essa daqui é fruto daquelas mudas que vieram realmente da Palura, daquela região da Palura do Equador. E aí eu não resisti não, falei, eu vou levar uma, vou fazer um vídeo, tenho que comer essa pitaias, ainda mais que agora a gente está sem pitaias vermelha, branca, saborosa, já está no final da temporada. Aí resolvi colher aqui e é muita alegria, viu, porque quem gosta de pitaias gosta de pitaias, mas vou falar com vocês, viu, essa Palura não tem como, cara. Quem já comeu amarela colombiana sabe também como é gostosa, como é doce, como é suculenta, como ela é agradável, como ela é gelatinosa e tudo isto. Claro, né, a nossa Palura tem umas sementes maiores. Se eu tivesse esperado mais, acho que acredito, mais uns 20 dias, 3 semanas talvez, ou por aí, não sei, imagino, essa casca estaria um pouquinho mais fina. Então a gente nota que a casca tem, ela tem uma espessura um pouquinho mais caprichadinha. Mas está valendo, galera, está valendo, está valendo, está valendo. Bom, em comemoração, como eu adoro Palura e eu sou um dos grandes incentivadores de que a gente tenha pitaias, todas as pitaias pelo Brasil afora, porque a nossa terra é muito boa para pitaias e as pessoas gostam e é bom para a saúde, é orgânico, é tudo natural, não tem defensivo, não tem nada, papapá, papapá, papapá. Então eu estou propondo aqui, quem ainda não tem e quiser ter, que eu sei que é uma muda cara, por ser uma pitaias que as mudas são importadas e os frutos também que chegam no Brasil são importados, Eu estou fazendo uma brincadeira aqui até dia 7 de julho desse ano, né, 2020. Eu vou, quem se interessar aí, a gente vai fazer um agrado aí para a galera, tá bom? Quem foi inscrito no meu canal, a gente está fazendo aí essa brincadeira aqui, brincadeira séria, né, uma brincadeira sim, uma facilidade. Então em comemoração ao nosso amor, ao meu amor pela pitaias, a minha adoração por essa fruta magnífica, eu vou fazer duas mudas por 100 reais, mais o frete, aí o frete a pessoa tem que mandar o CEP, tranquilo galera? Mas voltando aqui para nossas menininhas, isso é pitaia, com P maiúsculo, sinceramente, viu, não tem igual. Então meninos, pitaeiros, meninas, pitaeiras de todo o Brasil, muito obrigado a todos vocês, esse registro é muito importante para mim porque é a minha primeira, primeira colheita, primeira, comemorando minha primeira colheita dessa delícia chamada Paloura. Quase que eu fui para o Equador uma vez para buscar muda, ainda bem que não precisei de ir, que os meninos trouxeram e que eu comprei. Galera, em agosto de 2018 eu comprei no Mercadão de São Paulo, Paloura, tem vídeo aí, eu vou deixar um link dela aí abaixo para vocês assistirem, tá bom? Para depois a pessoa falar, ah, não consegui achar e tal, já vou deixar o link aqui de quando eu peguei as Palouras lá de São Paulo, uma mostrando as Palouras e a outra eu abrindo ela para tirar a semente. Vou deixar os dois links aqui na descrição do vídeo logo abaixo, onde tem também meu telefone. É telefone e é zap, o zap é melhor, né? Que a gente manda mensagem, a pessoa responde a hora que dá, é mais fácil. Tá bom? Estou em Minas Gerais, o 31, que é de Belo Horizonte e região metropolitana. A contagem está coladaça em Belo Horizonte, BH. E vou aqui agora desligar o telefone, desligar a campainha, não atender ninguém, só para me deliciar com essa maravilha aqui. Galera, muito obrigado a vocês e de verdade, um momento muito especial para mim, porque em agosto de 2018 eu comprei três Palouras, três, com em torno de 330 gramas cada uma, 350 por aí, deu um quilo as três. 120 reais o quilo. Ou seja, cada Paloura saiu para mim por 40 reais. Mais o Sedex, né? Porque teve que enviar de São Paulo para cá. Um abraço a todos vocês, muito obrigado por tudo e vamos plantar pitaia, vamos plantar pitaia, vamos plantar pitaia. Você merece pitaia, vamos plantar pitaia, você merece pitaia.